Estas mãos, cora coradina, olhem para estas mãos de mulher roceira, esboçadas mãos caboqueiras, pesadas, de falange escuta, sem trato, sem carinho, ossuras e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas dos marais, pouparam e remitaram, mãos domésticas e remidoras, mãos de semeador, feitas sementeiras do trabalho, minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, o júbilo das coletas, mãos tenazes, obtusas, feridas, nas remoções de pedras e tropeços, quebrando as arestas da vida. Obrigada, Sarau! Se usada como um bom bem, por exemplo, se alguém de cem, 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 E se o ar do bom, se usada como um bom bem, por exemplo, se alguém disser que te ama, Vem de cem, 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 de cem Obrigado.